O Sol Vive Sem Amor Quem chega na mar é cheia, é cantiga de bem querer O vulgarim dá o cheiro, o piribá dá o gosto O clarão da lua cheia é pouco do que eu te gosto O clarão da lua cheia é pouco do que eu te gosto O Sol Vive Sem Amor Eu não vivo sem te ver Quem chega na mar é cheia, é cantiga de bem querer Quem chega na mar é cheia, é cantiga de bem querer O Sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver Quem chega na mar é cheia, é cantiga de bem querer Quem chega na mar é cheia, é cantiga de bem querer O vulgarim dá o cheiro, o piribá dá o gosto O clarão da lua cheia é pouco do que eu te gosto O clarão da lua cheia é pouco do que eu te gosto O clarão da lua cheia é canico do que eu te gosto O clarão da lua cheia é clarã O clarão da lua cheia é canativa